Mensagem aniversário para Luzia Luzia, hoje se celebra mais um ano de vida de alguém muito especial Uma pessoa maravilhosa e que tem residência permanente no meu coração, você Feliz aniversário Eu desejo que hoje o sol brilhe mais, que você receba muito carinho e homenagens E que em seu coração renasça uma poderosa energia e esperança que durem para o ano todo Muitas felicidades, hoje e sempre Que na sua vida nunca faltem o amor, a amizade, a saúde, o sucesso e a paz Parabéns Luzia